Música Opa! Opa! Oi! Ei, você aí! Eu sou a Valéria e venho em forma de desenho ministrar a Palavra de Deus para a sua vida. Na Palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá Deus. Eu quero ver Deus. E você? Santificação é nós levarmos uma vida reta diante da presença do Senhor, agradável aos olhos do Senhor, em tudo que fizermos que seja para a glória de Deus, em santidade. Tudo que for justo, tudo que for limpo, tudo que for honesto, que nós façamos e para a glória de Deus. Na Palavra do Senhor diz que o diabo é o pai da mentira. E você, já sabia disso? Se não sabia, ficou sabendo agora. O diabo é o pai da mentira. Como ele é sujo, ele mente em todas as situações. E nós, servos do Senhor, em qualquer situação, não devemos mentir. E como você tem levado a sua vida? Você anda mentindo por aí ou tem falado a verdade? É um alerta. Porque às vezes a pessoa é levada em certas circunstâncias que muitos dela mentem. É verdade. Quando uma pessoa liga para ela e ela não atende, mente. Ela está agradando ao diabo e não a Deus. Se você anda mentindo assim, não tem como levar uma vida em santidade com Deus. Deus não se agrada e não tem como ver a Deus. Então, não podemos mentir. Você não pode mentir em qualquer circunstância. Porque é melhor uma dura verdade do que uma doce mentira. A verdade te levará ao céu e a mentira pode causar um estrago tremendo. Então, meu querido, vigia e não mente. Sabe por que também? O que você plantar, você vai colher. Se você plantar mentira, você vai colher mentira para a sua vida. Então, não faça isso. Por mais que seja difícil, fale a verdade. Porque vai agradar o coração de Deus e você vai levar uma vida em santidade na presença do Senhor. É isso aí. E até a próxima. E eu quero te ver Santifica-me 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 Purifica-me, Senhor Sem santificação Ninguém verá a ti E eu quero te ver Te adorar Quero te contemplar No santíssimo lugar Mostra-me tua glória Mostra-me teu rosto Mostra-me tua face Ao lado meu Tu és a minha vida O ar que eu respiro Tu és o pão O pão que me alimenta É tua presença É tua presença É tua presença É tua essência Mostra-me Mostra-me tua face Mostra-me tua face Mostra-me teu rosto Mostra-me teu rosto Mostra-me teu rosto Amado meu rosto Amado meu rosto Tu és a minha vida Tu és o ar O pão que eu respiro Tu és o pão O pão que me alimenta É tua presença É tua presença É tua presença É tua presença Em mim Em mim Em mim Tu és tudo o que eu preciso Mostra-me Faz-me ver Aleluia